Denny GJ, MCG15 Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim, chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim, chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Vai mozão, vai mozão Batendo bumbum no chão Vai mozão, vai mozão Bumbum, bumbum, bumbum no chão Vai mozão, batendo vai mozão Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer Sem querer, querendo te ver pelada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Obrigado.